Vou aproveitar esta oportunidade ainda para falar um pouco sobre casa de sossego Vó Teresa, não é? Esta casa já existe no plano espiritual, dentro do calendário de vocês, acredito que há mais ou menos seis séculos, mais ou menos, já existe dentro do plano espiritual. Então, carismos, dentro da proposta que está sendo edificada, nesta data que está muito próxima, será feita na realidade uma acoplagem ao que existe no campo etérico, ao plano material. Todos os espíritos que serão atendidos neste calendário atual foram espíritos que tiveram oportunidades a tocarem na casa de sossego Vó Teresa, que assim não era chamado, não é? Assim, é uma nomenclatura atual dentro da sociedade de vocês, pois o campo etérico da casa de sossego Vó Teresa, o campo etérico da casa de sossego Vó Teresa se chama Etilufus. O campo etérico de etilufus é um campo etérico que guarda todos os espectros espíritos, não é? Que reencarnaram ou estavam em robustezas dentro do planeta Terra em formas específicas da matéria e principalmente alicerçadas ao cérebro. Não é em vão que o propósito da casa de sossego Vó Teresa é justamente o tratamento de crianças com paralisia cerebral, não é? Por conta da ressonância com etílufus. Etilufus é como se fosse um retiro espiritual, não tão como uma colônia, uma colônia é como se fosse alguma cidade. Um retiro espiritual, na linguagem de vocês, é como se fosse um povoado. Sim, um povoado, entende? Como se fosse uma fração daquela cidade, não é? Então, em etílufus, são edificados tratamentos em grande escala ao campo de consciência. E dentro deste campo de consciência, em estudos e estudos ainda maiores diante da mente. E dentro desses estudos da mente, um retiro que recepciona seres que ainda não romperam o círculo reencarnatório. Lembra que na primeira parte de hoje falei sobre a continuidade, a linha do reencarne que vocês precisariam romper. Em etílufus, assim, todas essas pessoas insistentemente vêm para profundos aprendizados. Não são espíritos presos à matéria. São matérias que precisam ser estimuladas para um grande despertar criativo. Muitas vezes, em oportunidades desviadas, equivocadas, em outrora, não é? Em afinidades de outrora, não é? Consequentemente, foi colocada a intranquilidade na forma de vivenciar o reencarne. Então, dentro dos abusos que porventura foram ali colocados, alguns abusos diante das inteligências ali resplandecentes para auxiliar o planeta Terra e então diante de equívocos que divergiram deste auxílio ao planeta Terra, tais seres foram colocados em tantas e tantas provações da matéria dentro destes encarnes para sendo aqui, em etílufus, dentro desta matéria e uma perfeita comunhão do que está sendo feito em casa de sossego votereza é a união de crianças com paralisia cerebral, crianças, adultos, seres com paralisia cerebral e a união com idosos, não é? Idosos. Mas, caríssimos, não estou conformado com a idade que vocês classificaram como idosos aqui de vocês. Muito pouco, não é? Muito jovens. Vocês, 60 anos, são muito jovens. Estão no ápice da sua essência. Não acreditem que vocês são idosos, caríssimos. Porque em etílufus, cada vez mais é ressoado espíritos anciãos com a edificação de tais espíritos que chegam em provações cerebrais, em provações da consciência pelos maus usos das inteligências colocadas, por exemplo. aqueles cientistas que participaram da produção de bombas do enriquecimento do urano nucleares, não é? Consequentemente, são cientistas que têm processos reencarnatórios com os grandes nós. cientistas que participaram de experimentos em seres humanos na época do nazismo, por exemplo, em que injetavam nos corpos dos seres colocados como se fossem ratos de laboratórios, não é? Mas eram seres humanos, tais cientistas também estão em suas provações. Muitos deles estão reencarnados no Brasil. E muitos deles vão ser atendidos pela essência materializada de etílufus, ou seja, pela Casa de Sossego Votereza. E então, dentro dessa assistência que está sendo proposta em Casa de Sossego Votereza, estão sendo colocados não só as frequências de assistencialismo tradicionais, mas formas de despertares na mais profunda essência do Espírito, sem fazer a essência de religião, mas sim a forma exemplificativa da busca pelo resgate de tais inteligências, dando dignidade ainda maior aos sistemas reencarnatórios. Não é belíssimo, caríssimo? Então, o etílufus já está em graça. Todos os habitantes de etílufus, só para vocês compreenderem um pouco como são os moradores de etílufus, sabem o chifre de cabrito, assim, encolado? Sim. Ah, existem seres daquela forma, não é? Com chifres de cabrito. Então, chamo cabrito porque é uma forma que busco próximo de vocês, não é? Sim. Chifres de cabrito, similares, não é, caríssimos? Existem seres também, de uma forma um pouco mais colocada, como se fossem centauros, não é? Uma forma centauros é um retiro espiritual que recepciona todos esses espíritos que foram colocados em provações das suas inteligências nos seus encarnes, não é? Então, é tílufus estar em festa, desde então, pela materialização desta magnitude, deste sistema essencial ao tratamento a tantas e tantas pessoas encarnadas. Então, caríssimos, vocês que estão participando desta festa encarnatória, que vocês estejam em seus corações em graça e para todas vocês que participaram em contribuições das mais diversas formas para que a casa de sossego, Vó Tereza, fosse edificada em matéria, tenham certeza que o estado de graça deve ser permanente como uma grande tatuagem nos seus espíritos. Vocês possuem esse bônus nos seus espíritos, tenham certeza. Todas as pessoas que auxiliaram a casa de sossego, Vó Tereza, com valores mínimos aos valores tão contributivos, aos valores de formas braçais, de prestações das mais diversas formas de serviços que reverteram-se em edificações, hoje postas em casa de sossego, Vó Tereza. É tílufus está em festa e distribui graça, a graça, para todos vocês. Que todos estes seres que sejam acolhidos em casa de sossego, Vó Tereza, oriundos da colônia do retiro, do retiro de tílufus, possa ser acolhido com total respeito, total harmonia, por todas as pessoas que trabalharão para servir a esta casa, que é a casa de sossego. Vó Tereza, assim classificada dentro desta matéria, mas em ressonância direta ao retiro espiritual com mais de seis séculos de existência, o retiro de tílufus. Que seja uma acoplagem magnífica, que seja uma acoplagem perfeita da essência divina do amor, assim colocado em tílufus, os seres que possuem tais ressonâncias de feição com chifres como se fossem de cabritos, são como se fossem os médicos, são os responsáveis como se fossem da medicina de tílufus. Já os centauros, eles ficam responsáveis pelo traslado de tais almas, das zonas que se encontram as cápsulas de recepção e de envio também de tais almas. O retiro de tílufus, só para vocês terem uma noção perceptiva, talvez, quem sabe algum dia o desenhista de Águas da Ruanda possa... O desenhista está aqui neste momento? Está aqui. Vou descrever para que na sua essência você perceba. O retiro de tílufus possui várias quedas d'água. Várias quedas d'água. Dentro dessas quedas d'água, existem cavernas. Dentro dessas cavernas são as zonas de tratamento de tantos e tantos e tantos espíritos. Dentro da praça principal de tílufus, existe um grande círculo central como se fosse uma grande abóboda, sim, uma grande abóboda cristalina. Aquela abóboda cristalina é um local em que todos os espectros espirituais, almas em formas de consciências, regressas, regressas, se encontram diariamente para as vacinas distribuídas todos os dias. Lembrando que os dias, a contagem do tempo, não é igual a vocês. Vocês aqui, a cada mais ou menos 10, 15 anos, representam um dia em tílufus, dentro do cronograma de vocês. Então, um dia em tílufus, vocês já passaram de 10 a 15 anos aqui, não é? Então, dentro da força essencial dessa grande abóboda cristalina de tílufus, existem edificações colocadas em cachoeiras, como se fossem quedas d'águas, e cada uma sendo como se fossem formas flutuantes. Existe essa forma de abóboda cristalina no meio, assim como formas de cachoeiras, em formas flutuantes, flutuantes, não juntas como se fossem um único território, formas flutuantes, em que existem os traslados dos Espíritos para todos os espectros de aprendizados, principalmente os grandes centauros, que produzem as suas essências no ato receptivo de tais seres, e assim todos os seres que abusam das suas inteligências, produzindo formas e movimentos contrários ao planeta Terra. São recepcionados em tílufus, e consequentemente produzem as ressonâncias calibradoras para o retorno. Não só a casa de sossego, Votereza, tem esta acoplagem, esta ligação com o metílufus. Tantas e tantos lugares, retiros, dentro do planeta Terra, possuem um alicerce dessa ressonância, da acoplagem de seres, idosos, não é classificado idosos de vocês, com seres em essência de provações das suas inteligências. Então, caríssimos, tílufus está em graça e em festa. Que vocês possam festejar, desde agora, com os seres de tílufus, a grande graça que está revestida em casa de sossego, Votereza. Formas essenciais de transportes, vocês poderiam me perguntar. Todas as vezes que uma ilha precisa se interligar com a outra ilha, já que são formas flutuantes, separadas, como se fossem pontes cristalinas, são estabelecidas, e há o transporte de um local para o outro. Pontes cristalinas são revestidas. Olhando-se de cima, tílufus, como se fossem grandes tentáculos, a abóboda central é a matriz energética sustentadora de tílufus, e que reveste toda a magnitude essencial para as suas grandes ilhas, das quedas d'águas, das cachoeiras, que estão ali cessadas em cavernas, e consequentemente existem laboratórios, formas essenciais de acoplagens, onde ficam os campos receptivos, os campos de envios, os campos de reuniões constantes dos concílios, de tílufus, e assim sucessivamente. Não é? Tílufus fica em um campo mais próximo, não é? Entre Vênus, entre Vênus e Terra. Muito próximo a vocês, não é? Caríssimos, muito próximo a vocês. Tílufus é um dos grandes laboratórios residuais, onde se fomenta os grandes estudos do amor, e assim por isso que está em ressonância direta com o planeta Terra, Tílufus, e assim, consequentemente, revestindo a recepção primária, obviamente que tantos outros retiros e colônias também recebem tais seres em abusos de inteligências, mas é como se fosse uma recepção imediata. Então, Tílufus recepciona imediatamente tais seres, fazendo a calibragem, a distribuição, e consequentemente os tratamentos imediatos, não é? Mesmo aqueles tratamentos que são voltados ao direcionamento, inclusive a outros planetas, planetas, prisões, se forem necessários, diante do não... da não aprovação da permanência em Tílufus, para o tratamento ali, precisando de uma maior rigidez, diante de alguns, e algumas formas que inclusive se revestem como dragões. Alguns dragões que assim conseguiram, em essência primária, estar aqui no planeta Terra, ou que buscaram tentáculos em seres que aqui estavam encarnados, fazendo e produzindo toda a destruição do planeta, e ainda produzem a destruição deste planeta. Tais dragões, eles precisam ficar aprisionados, não só em Plutão, mas em sistemas planetários ainda mais longínquos, para poder garantir a segurança do planeta Terra, e do aprendizado dessa galáxia, não é? Então, deixo aqui um pequeno aprendizado, não sei se falei pouco ou muito, não tenho a noção de tempo aqui de vocês, mas acredito que a robustez de Tílufus, traga um pouco mais de segurança e tranquilidade no coração de vocês, não é? Para que vocês entendam a força de casa de sossego, vou ter isso, não é? Assim seja, não é? Música 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 Música